Dança, dança, dança Então, não foi isso que você me perguntou? Eu fui presa por assassinato. Assassinato? Olha, me desculpe, eu não devia ter te perguntado nada, né? Eu o que quis falar? Eu fui condenada por assassinar um policial. A senhora, quer dizer, você matou um policial. Eu fui condenada por isso. Você deve estar se perguntando por que a Sofia não te contou nada disso. Você quer que eu suma? Desapareça, evapore, mude de país. Sinceramente, eu não estou entendendo onde você quer chegar, Lúcia. Essa proposta não muda em nada a sua situação. A não ser pelo fato que eu vou ficar rica. Muda. Muda sim. Sabe por quê? Porque só assim nós dois vamos ter a certeza de que você não vai contar sobre o recibo do pedágio. Quem te garante que eu já não contei? Não me subestime. Porque se você tivesse contado pra alguém, eu já estaria em maus lençóis. E a Lígia já teria acionado a polícia. Quem está subestimando a minha chefe é você. A dona Lígia é muito mais inteligente do que você imagina. O que você quer dizer com isso? Quem sabe ela está esperando o momento oportuno. Escuta aqui. Eu não vou ficar nas mãos de uma mulher. Muito menos de uma mulherzinha como você. Você entendeu bem? O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, Patrícia? Que agora você não tem escolha. Você vai fazer o que eu quiser. E a sua escolha é... Está melhor ou da pior maneira? Você entendeu bem? Será? Tomás, a sua mãe sabe que você está aqui na Ecotelecom? Não. Por que você não contou pra Rebeca? Ah, Lígia. Ela ia ficar grilada, né? Hã? A minha mãe tem medo de tudo. E agora ela está ficando com aquele investigador lá, o Antônio. O cara, ao invés de acalmar ela, fica ainda deixando ela mais grilada. Tomás, o Lúcio é seu pai, sim. Mas isso não lhe garante nenhuma segurança. Acredite. Ele é um homem muito perigoso. Eu sei, mas eu não tenho medo dele, não. Só quero atazanar o desgraçado. É melhor você tirar as coisas da sala dele. Você pode ficar em outra sala aqui nesse andar. Melhor não. O Lúcio vai ver só. Tomás, o que eu estou te falando é para o seu próprio bem. Ou você faz o que eu estou te mandando, ou eu ligo agora pra sua mãe e conto tudo o que está acontecendo. Tudo bem. Tchau, Lígia. Tomás, a sua mãe sabe que você é sócio agora da Ecotelecom? Ainda não. Então fale. Tem outro jeito? Tá tudo bem com você? Mais ou menos. Olha, eu nunca pensei que eu fosse ter esse tipo de conversa com alguém. Olha, antes que você fique colocando caraminhola nessa sua cabeça, rapaz... Não, eu não estou colocando nada na minha cabeça. A senhora que vem me dizendo esse monte de coisa... Então eu vou te dizer mais uma coisa. A Sofia não sabia de nada disso. Pra ela eu estava na Broadway dançando nos musicais. É, Eric? Vocês já conversaram? Eric, essa aqui é minha... É, eu já sei quem ela é. Eu vou deixar vocês à vontade. Eu estou no quarto. Está tudo bem com você? O que você acha? O que foi que minha mãe te disse? Tudo o que você tinha que ter me dito. Eu não entendi. Sofia, será que eu vou ser sempre o último a saber de tudo o que acontece na sua vida? Então, dona Patrícia, eu estou esperando a sua resposta. Eu nunca deveria ter começado essa história de chantagem. Eu também acho. Eu não sou disso. Ô, minha Santa Rita, se arrependimento matasse... Pois acredite, minha filha. Com ou sem arrependimento, você pode morrer. Sabe por quê, Patrícia? Porque eu não vou ficar na incerteza de você ter contado alguma coisa... Ou para Solange, ou para Lígia, ou para quem quer que seja. Portanto, eu acho que você deve aceitar a minha proposta... E sumir do mapa. Lúcio. Eu estou morrendo de medo dessa história toda. Mas uma coisa eu vou te dizer. Se você tentar me matar... Saiba que você vai ter que virar um serial killer. E matar todas as mulheres da Eco Telecom. Volte aqui, Patrícia. Patrícia, volte aqui. Ah, mas eu não vou ficar nas mãos dessa secretariazinha, não. Mas eu não vou mesmo. Erick, não é nada disso. Todo mundo sabe o que está acontecendo na sua vida. Menos eu. Todo mundo quem, Erick? A Celeste já sabia que você tinha encontrado sua mãe. A Celeste? Erick, a Celeste é minha amiga desde a infância. E ela mora aqui na pensão. Todo mundo que mora aqui na pensão já sabe. Tá, eu aposto que o Rafael também já está sabendo de tudo. Foi o Rafael que encontrou a minha mãe. Eu também podia ter procurado e encontrado sua mãe se você tivesse me dado a chance. Eu não estou acreditando que você está brigando comigo por causa disso. Você acha que eu não tenho motivo? Olha, Erick, eu sinto muito se você foi a terceira, a quarta ou a centésima pessoa saber disso. Eu não quero brigar. Não com você, que eu gosto tanto. Assim fica difícil, Sofia. Muito difícil. Erick. Erick! Eu tenho que me controlar. Preciso pensar numa solução. Oi, papai. Ah, não. Mais um maluco pra me atazanar? Olha, não precisa ficar nervoso, não, tá? Só vim pegar as minhas coisas. Mas se eu quisesse ficar, eu ficava, tá bom? Porque eu sou novo acionista dessa empresa. Sou dono de 25% das ações. E eu não vou abrir mão disso. Pois olha o que eu vou fazer com tudo que te pertence aqui. Olha aqui. Vai, maluco. Vai, entendendo? O que que está acontecendo aqui? Maluco? Vai, calado. Ei. Olha aqui. Pelo amor de Deus, socorro. Sofia? Fala, mãe. Seu namorado já foi embora? O Erick? Tem outro? Não, mãe. Não tem outro, não. O Erick já foi embora mesmo. É por causa dele que você está com essa carinha? É. O Erick não entende a minha amizade pelo Rafael. Os homens, no geral, são ciumetos. Mas eu pensei que ele fosse diferente. Você gosta dele? Do Rafael? Do Rafael? Acho que você já respondeu a minha pergunta. Mãe, eu não quero ter mais nada com o Rafael. Porque eu já sofri muito por causa dele, entende? Mas eu acho que o Rafael ainda te ama. O pior é que eu também acho. Mas toda vez que a gente volta a namorar, acontece alguma coisa pra separar a gente. E o pior é que são sempre coisas horríveis. E mesmo com todos esses obstáculos, vocês ainda se amam. Eu não sei se isso é amor ou se é burrice. Vocês nasceram um pro outro. Eu posso ver nos olhos de vocês. E o Erick? É natural que ele fique inseguro. Mas eu não queria que ele sofresse. Tarde demais, ele já tá sofrendo. Nossa. É muito bom poder ter esse tipo de conversa com você, mãe. E é tão bom ter uma filha linda como você. Vamos pro glã? Por favor. Eu tava tentando matar o rapaz? Ele que tentou me assassinar. Quase me fez ter um imparro. Olha, os senhores precisam se acalmar, hein? Precisam de alguma coisa? Preciso, Dr. Solange. Que esse moleque soma daqui, da minha frente, vai. Ah, você é maluco. Olha aqui, não me provoque. Você não me provoca. Bem que eu tive a quem puxar mesmo. Some daqui, moleque. Vai embora daqui. Você também, Solange. Vai. Vai, Pintena. Vai, seu infeliz. Anda. Mas o que tá acontecendo aqui? Que gritaria essa na sala do Lúcio? O senhor Lúcio enlouqueceu. Rafael, o Lúcio tentou me enforcar. Eu te disse, Tomás, pra você tomar cuidado com o Lúcio. Eu vou chamar a polícia. Não. Mas, Lígia. Vocês queriam provocar o Lúcio. Pois bem, conseguiram. Eu concordo com a dona Lígia. Apelar pra polícia só vai chamar a atenção da imprensa. Isso seria péssimo pra Ecotelecom nesse momento. Não. Nós já tivemos muitos escândalos por aqui nos últimos tempos. Que raiva, viu? O que é que você sugere, então, Lígia? Bom, olha, eu não entro mais naquela sala. Nem morto. E eu peço demissão. Eu não aguento mais o seu Lúcio. Calma. Não vamos nos precipitar. Se o Lúcio enlouqueceu, não vamos enlouquecer junto com ele. Não, você tá certa. Você tá certíssima. Tomás, vamos até a minha sala. E eu, dona Lígia? O que é que eu faço? Não faça nada por enquanto. Depois do expediente, chame a Patrícia e venha até a minha sala. Atrapalho? Meu amor. Nunca. Então, me dá um sorriso. Tá difícil, Diego. Depois que eu recebi essa carta aqui, oficial, avisando que a Ecotelecom não vai mais patrocinar a FVM, a nossa situação financeira é preocupante. Você sabia que isso ia acontecer, né? Eu sabia, Diego. Mas eu tô preocupada com a apresentação de fim de ano da escola. Sem dinheiro vai ser impossível montar uma performance que agrade a Academia Internacional de Escolas de Dança e Arte Cênica de Nova York. Imagina, Leonor, você tem alunos e professores maravilhosos aqui na Fundação. Já esqueceu como é que foi linda a apresentação de aniversário da Fundação? Mas os tempos mudaram. Mudaram por quê? Diego, por conta daquele diploma falso, eu tive que dispensar a nossa melhor aluna solista, Sofia Ivanich. E também... Eu acabei suspendendo uma das professoras. Como assim? Bom, é a professora Marta, Diego. Ela é alcoólatra. Coitada. Mas eu tenho certeza que ela vai superar isso. Então foi aí que você se meteu. Essa foi a parte mais fácil. Agora vem a parte mais difícil. Reconheço que não sou Deus e admito ser impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e minha vida está fora de controle. Reconheço que não sou Deus e admito que sou impotente de controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas. E a minha vida está fora de controle. Reconheço que não sou Deus. Paulo, vai demorar muito para a gente chegar no carro? A gente está indo embora a pé, Dani. O quê? A pé? Calma, eu estou brincando. O carro está logo aí. Ô, filha. Estou te achando meio desanimada. Foi tudo bem ir no colégio? Foi. Eu estou mesmo é cansada. Agora a minha vida é só de casa para o colégio, do colégio para casa. É meio chato. Eu queria ir lá para a fundação. Bom, assim que você se adaptar ao currículo do colégio, pode voltar a frequentar a fundação depois das aulas. O quê? Vai demorar demais. Isso só depende de você, filha. Mas olha, eu prometo te levar para passear no fim de semana. Pode ser? Só no fim de semana? Olha, eu sei uma maneira para você se alegrar agora mesmo. Ah, qual? Qual? Para você o segredo para viver melhor. Para ser feliz não há hora nem lugar. Invente uma canção para tudo melhorar. Você está indo embora já? Por quê? Você quer ir comigo? Não, eu preciso ficar um pouco mais para ensaiar a coreografia. Está preocupada com coreografia, né? É, mais ou menos. Eu fiquei sabendo que o professor Careca está mudando tudo. Nem me fala, viu? Você tem saudades da professora Marta? Eu estou morrendo de pena dela. Olha só, quem diria você ter sentimentos? Será que você não pode ficar um pouco mais para me ajudar a ensaiar? Você quer a minha ajuda? Olha, eu não vou pedir duas vezes. Tá. Eu fico. Mas a gente vai ter que dançar no lugar que eu escolhi. Tá legal? Dona Lígia, com licença. Podem entrar. Fechem a porta. O Lúcio já foi embora? Graças a Deus. Senta-se. Solange falou que a senhora queria conversar com a gente depois do expediente. Exatamente. Em primeiro lugar, eu não aceito a sua demissão, Solange. Demissão? É. Demissão. Eu não aguento mais ser tratada como uma qualquer. Seu Lúcio me passou de todos os limites. Eu tenho muito medo dele também, dona Lígia. O Lúcio nunca foi flor que se cheire. Mas, ultimamente, ele está mais destemperado do que o normal. Também, dona Lígia. Não é pra menos, né? A senhora que estava morta aparece viva. O Rafael, que ele criou a vida inteira como filho único, é fruto de um adultério. E aí, de repente, aparece o Tomás. O maluco do Tomás. O chamando de pai. Ele está mais acuado, sim. Mas eu não acho que seja por qualquer um desses motivos. Mas, o que mais poderia ser, então? Vocês é que vão me responder. Nós? Vocês sabem de alguma coisa a mais a respeito do Lúcio que eu não sei? Eu não entendi a pergunta, dona Lígia. Eu achei muito estranho o Lúcio ter te chamado na sala dele. Ah, é? Não. Ele só queria saber da Solange. De mim? E agora, se foi isso? Acho que você tinha ido ao banheiro ou... Sei lá, saído pra jogar na lotérica da esquina. Agora, você não sai de lá, né? Não, saio mesmo. Eu quero ganhar na cena. Fazer dez esquinas logo de uma vez. Qualquer coisa pra me dar coragem pra sair daqui. Você quer mesmo sair daqui, Solange? Eu não aguento mais o seu Lúcio. Eu morro de medo toda vez que eu vou à sala dele. Solange, por favor. Não tome nenhuma atitude antes de eu falar com os outros diretores. Por favor. Uma funcionária como você não pode ficar desempregada nunca. Ah, alguém tem que explicar isso pro seu Lúcio, né? Ele não vai mandar a Solange embora. Ela sabe coisas demais. Não é, Solange? Oh, meu Deus. O que eu respondo? Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho corre. Relaxa, Solange. Não vai acontecer nada com você. O Lúcio só teve esse ataque porque ele foi provocado pelo Tomás. É isso mesmo. A dona Lígia tem razão, Solange. Você não precisa ficar desse jeito. Amanhã vai ser um novo dia. Você vai ver. Fácil você falar, né, Patrícia? Você não tem nada com o Sr. Lúcio. Porque se você tivesse... Eu conheço você. Você pegaria a sua bolsa e, ó, chispava daqui. Seja como for, Solange. Não perca horas de sono. Mas também não baixe a guarda. E me mantenha informada de tudo que acontece ali. Olho vivo, meninas. Então, aceita a minha proposta? Aceito. Espera só um pouquinho. Eu vou me trocar e eu já vejo. Não precisa. Olha só. Você tá ótima. Que eu tô ótima? Sim. Isso não é roupa de dança? É. Então, pronto. Escuta, você ainda tá muito zangado comigo? Olha, Patricinha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Agora, vambora, antes que eu mude ideia. Não, não, não muda, não. Vamos, vamos logo. Então, vamos. Tá na hora, vamos embora. Agora é hora de brincar. Quanto mais tem brincadeira, mas eu gosto de pular. Quem não gosta de alegria, nem precisa parecer. Pois dançar é a nossa vida e a gente dança pra viver. Tá na hora, vamos embora, agora é hora de cantar. Sente o ritmo fuçando, sente a música no ar. Se não gosta de folia, que não pinte por aqui. De noite, de noite, de dia, a gente canta pra subir. 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 Sente o tum-tum-tum-tum levar. Tá lá e pra cá. Deixe o tum-tum-tum fazer você dançar. Sente a sensação de ser livre pra voar. Essa festa não tem hora pra acabar. Sente o tum-tum-tum levar. Tá lá e pra cá. Deixe o tum-tum-tum fazer você dançar. Sente a sensação de ser livre pra voar Essa festa não tem hora pra acabar Deixa o tum-tum-tum levar, tá lá e pra cá Deixa o tum-tum-tum fazer você dançar Sente a sensação de ser livre pra voar Essa festa não tem hora pra acabar Pronto, Stefano, tá tudo aqui Pode conferir se quiser Que isso, parceiro? Na confiança O que que tá pegando, Lúcio? Não tá pegando nada A não ser você pegando no meu pé Faz o favor pra mim Pega esse dinheiro e vai embora, vai Você tem certeza? Leve esse dinheiro pra bem longe, Stefano Bem longe Porque senão eu vou acabar fazendo uma besteira Você vai ficar aqui sozinho Ô Stefano, eu não tenho medo do escuro Eu sou o bicho papão Agora vai Vai, vai, vai Vamos Vai, vai, vai Alô Sou eu Oi, Rebeca Oi, Sofia Que bom que você chegou Lá, eu conheço você? Ainda não Mas eu faço questão de apresentar Rebeca Essa aqui é a Tatiana Ivanit Ah, muito prazer Varente sua, né? Mesmo sobrenome Ah, não Aí não vai me dizer que é a sua mãe? A própria, em carne e osso Ai, você não sabe o prazer que você me dá vindo aqui no meu bar Tô muito feliz de te conhecer Ah, imagina Eu tô parecendo uma caipira Eu nunca vim num lugar tão bonito como esse Isso porque a senhora ainda não viu o meu show Bom, por falar nisso, eu preciso ir lá pro camarim me arrumar Você vem comigo, mãe? Claro Dá licença, Rebeca Dá licença Rebeca Tá entregue Tomás Eu posso saber onde você se meteu o dia inteiro hoje? Ah, mãe É uma história meio comprida Depois eu te conto, tá? Depois não Eu quero saber agora Olha Pra começar Você tá falando com o novo sócio da Ecotelecom Para com o delírio, Tomás Pelo amor de Deus Não é delírio não, Rebeca Ele tá falando a verdade Quem não gostou muito dessa história foi o meu pai Quer dizer O Lúcio O pai do Tomás Eu já não falei pra vocês que eu não quero meu filho perto do Lúcio? Será que ninguém me escuta? Não, 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 mãe Olha, agora eu comecei a achar que você tem razão, sabia? Agora E o que aconteceu de diferente? Ih, mãe, não sei, viu? Esse Lúcio aí, não sei não O cara O cara tá ficando completamente maluco, viu? Sofia Sofia, você sempre foi um bebê lindo Mas eu nunca imaginei que você pudesse se transformar numa mulher tão linda Eu quero ver se a senhora vai me achar linda também lá no show Mas quer saber, mãe? Eu tenho certeza que a senhora vai adorar Você tá feliz se apresentando? Feliz? Olha, mãe Na verdade, esse não era o grande sonho da minha vida, né? Mas eu tive que me virar Pra me sustentar sozinha Pagar as minhas contas Mas eu adoro o pessoal daqui Ah, mas é uma maneira muito honesta Você não tem nada com o que se envergonhar E vendo a Rebeca, a gente logo vê que ela é uma pessoa do bem Uma mulher batalhadora E é mesmo, viu? Olha, minha filha É de gente assim que você tem que se cercar, viu? Gente honesta Gente do bem Que não prejudica ninguém Que olha o outro e só pensa em fazer o bem Tô falando demais? Ai, se a senhora soubesse o orgulho que eu sinto de ser sua filha Meu são, Nicolau Minha menina agora é uma mulher Sofia, você tá linda Você é uma estrela Não, mãe Agora eu tô pronta pra brilhar Reconheço que não sou Deus E admito ser impotente De controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas E que minha vida está fora do controle Reconheço que não sou Deus E admito que sou impotente De controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas E que minha vida está fora do controle Reconheço que não sou Deus E admito que sou impotente de controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas E que minha vida está fora do controle E que minha vida está fora do controle Acredito em você, Marta E eu vou te ajudar Te prometo Reconheço que não sou Deus E admito que sou impotente de controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas E que minha vida está fora do controle Nunca mais ninguém vai te fazer mal Nunca mais Bruno Se eu te pedisse uma coisa, você faria pra mim? É lógico Tudo o que você quiser Eu queria que você fosse comigo na reunião do ar Eu preciso tanto da sua ajuda Vamos agora Agora E out Vou ver Amém Ah Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Então, decidiu, nós vamos ou não vamos ao cinema? Você quer mesmo? Vamos ver com a Dani? Deixa ela sair do banho, a gente pergunta pra ela se ela topar, eu topo. Então pode ir se arrumando, porque eu sei que ela tá louca pra ver esse filme. Seu monstro! Você anda fazendo a cabeça da minha filha pelas minhas costas, Zé? Não preciso fazer, a Dani já é minha aliada. Será que vocês poderiam pelo menos respeitar a presença da minha filha aqui nesta casa? Olha aqui, Stefano, ninguém tá desrespeitando nada, tá? Ah, não! Isso que eu flagrei agora é o quê? Um padedê? Não! São apenas duas pessoas apaixonadas se beijando, só isso. Olha aqui, se eu quiser a tua opinião eu olho pra baixo e peço. Agora cai fora, cai fora! Quero conversar tranquilo aqui com a minha mulher. Ex-mulher. Ex-mulher, Stefano, enfia isso na sua cabeça. Nunca. Eu não vou aceitar isso nunca. Eu quero a minha família de volta. Que família, cara? Você não tem mais família que não se toca? Deixa a gente em paz. Vou te ensinar o que é ficar em paz, seu palhaço! O que é que é? Ô, filha! Ô, filha. Ô, minha filhinha querida. Ó, eu tô só ensinando esse homem a não magoar o papai. Estão desrespeitando o papai. Você tá magoada porque você quer. Ninguém te chamou nem pra morar aqui. Desde que você chegou nessa casa, é só briga. Briga! Por que você não vai morar no hotel, hein? Filha, não fala assim com seu pai. Mãe, você também tem que lutar mais pela sua felicidade. Daniela, volta aqui! Daniela, volta aqui! Larga essa mala e vai falar com a sua filha, Stefano. Larga essa mala aqui perto de um desconhecido? Ah, meu Deus! Tenha santa paciência! O que é que ele vai fazer com as tuas coisas? Com as tuas roupas? São suas roupas, não são? São. Claro que são. Você dá espaço demais pra esse cara. Paulo, não começa você também, por favor. Você tem razão, Eva. Não tá na hora de começar nada mesmo. Lúcio Pimentel. Eu quase não acreditei quando ouvi a sua voz no celular. Você me convidando pra vir até a sua casinha? Fazia tempo que eu não ficava tão feliz. Eu imagino. Senta aí, Vilma. O que foi? Que cara é essa? Eu preciso de você, Vilma. Ih, mas você nunca foi disso. Eu não esqueci o passado? Você quer que eu reconheça esse filho, não quer? Claro que eu quero. Se você acha que esse filho não é... Eu já disse pra você que eu esqueci o passado. Eu tô disposto a reconhecer essa criança como meu herdeiro. Eu quero ir embora desse país com você e com esse bebê. Como é que é? Viver juntinho assim, que nem marido e mulher? Isso. Você pode escolher o lugar. Paris, Londres, o que você quiser. Ai, Lúcio. Olha, eu vou te confessar que eu sempre preferi morar em Miami. Mas é claro que eu não vou brigar com você por causa da sua escolha, né? É claro que não. Então, você topa? Claro que eu topo. Ai... Eu não tô nem acreditando, Lúcio. Aliás, eu não tô acreditando mesmo. Vem cá. Por que você mudou assim de uma hora pra outra? Porque eu estou perdido, Vilma. Completamente perdido. Perdido como? O que foi? Você vai ficar pobre? Você perdeu o poder? O que foi? Exatamente. Eu vou ficar pobre, vou perder o poder e muito mais. Fala logo, Lúcio. Você tá me deixando assustado. O que você quer? Eu quero que você mate uma pessoa. Oi, gente. Eu sou a Sofia. E nós vamos mostrar pra vocês hoje a coreografia que nós dançamos no...